Oi gente, beleza? Me chamo Nathan Filipe, hoje eu sou estudante da faculdade Paulo Picanço e também faço mestrado em clínicas odontológicas e hoje venho apresentar a vocês o laser da MMO na qual vou explicar o modo de uso dele. O laser é composto por esses dois botões na qual esse primeiro, que é o botão que liga o laser, ele vai ter essas opções onde eu tenho L1, que é voltado ao laser vermelho, L2, que é voltado para o laser infravermelho o Elib1, onde eu vou ter um comprimento de onda de 660 nanômetros para o aspecto vermelho o Elib2, de 808 nanômetros, voltado para o laser de infravermelho os de fibras e o OFF, que seria para o desligamento do aparelho então, todas as vezes que eu quiser optar por utilizar um determinado laser tanto de infravermelho quanto de vermelho e obedecendo sobre as situações de protocolo de uso eu aperto com aquele determinado comprimento que eu quero efetuar a aplicação e consigo ter um controle colocando a intensidade de segundos para o seu completo funcionamento, a depender daquilo que eu possa aplicar necessariamente, quando eu estipulo a quantidade de segundos aperto novamente no botão Red, que vai dar a situação da emissão da luz e é isso pessoal, gostaria de agradecer este é um vídeo mais curto, porém informativo sobre o uso do laser da MMO e para aqueles que gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal da faculdade até a próxima